Olha a palma na mão! Viratil, oh ah, oh ah! Viratil, viratil, oh ah! Bonita, bonita! Ei, meu jeito! Toma de tobolada, não dá! Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, vamos nós, oh ah, oh ah! Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, vai, me ajuda! Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah ah, oh ah ah, oh ah 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 Não é o povo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não quero te pegar. Tô fora, tô fora. Vou tomar sentição, mas quero me acompanhar. Quando eu te escolar, você vem me ajudar. Eu te mando embora, ai mesmo quer grudar. Tô fora, tô fora. Feito um calapato, você quer me acompanhar. Pensa que tem papo, mas é ruim eu te escutar. Sai, garoto chato, eu não quero te pegar. Tô fora, eu tô fora. Tô fora, tu, 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 tu. Tô aqui papiando com meu copade aqui, ó. Vem lá, rapaz. Tô com o pai de mel aí. Vem lá, hein? Beijo. Fica com Deus. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.